Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Carioca vem na perseguição, deu muito dano, atordou, fica no cronômetro 7, garante um pouquinho de vida, mas é abatido na sequência. Segura a Imperatriz, meus amigos. E focou em cima do objetivo, o Glover vai fazendo a contenção, o Zirig e o Carioca estão perto, hein. A Havan não tá vendo, a Havan não sabe que isso tá acontecendo, agora é tarde. Bom, pacote utilizado aí pelo Pilot. Vou ser sincero, eu não gosto quando o jogador usa o pacote assim, não. É, olha a oportunidade. Vem chegando por ali, tá lá, foi tudo um bait, foi um bait pra deixar o Tokers tranquilo. O Tokers viu o pacote sendo utilizado de maneira defensiva, falou, tá beleza, tá próxima, não tem mais cronômetro o jogador carioca. Todo mundo chegando, hein. Vem chegando o Teleport, junto com o Blurry, o engage do time da Havan, tenta ganhar tempo, o Zantins usa tudo o que pode pra tentar escapar. Será que é o suficiente? Ele fica invisível, vai saindo dali, o Pilot persegue, que é porque quer essa kill, míssel após míssel. Ele persegue, mas não consegue matar. E olha aqui no meio, afundado o Zirig, Colossumus. Mas, não, o Seste fica na dele, fica olhando, derruba essa torre. O time da Havan cai lá embaixo também, então, ó, de uma hora pra outra, a Havan derrubou duas torres, isso joga eles pra frente pro outro. Você sabe que a culpa disso tá acontecendo é 100% minha, né? Eu tô ligado que a culpa é sua. Você foi azarar, você zicou o jogo da Hensga. Mas o pior pra Hensga, porque foi um dragão do oceano, os dois infernais que ele tem são muito superiores. Blurry chegou e contra o Tokas, ele toma muito dano e é batido. O Zirig morra mais uma vez, mais uma vez dentro do cataclisma, Colossumus. E a Hensga vai descontar. Hensga, meu amigo! Um a um de novo, os jogadores da Havan Liberte. Olha a chamada deles! Eles vão direto pro Marão! O Zantins tá ali, o Blurry tá escondido. Cola no Zantins, que é a contenção. O time da Hensga vai sair pra matar o top lane, é o aniversário. Já conseguiu a eliminação, o problema é que o Flare e o Carioca chegaram pra cobrar, pra castigar. A Hensga perdeu o timing pra fazer o Barão. O jogo fica nessa. De novo, dança da morte em torno do Barão. O time da Havan começa a fazer. O Blurry sente o cheiro de sujeira. Tenta colocar ali uma sentinela, tenta ganhar visão e informação do time da Hensga. É a vez do Zantins fazer a contenção. Ele vai chegar por trás, em cima do Blurry. Que nada! Em cima do The Carry, que foi deletado. Toca o jogador de abate. Fala, que morreu na sequência. O ultimate do Deox foi no vazio. E por isso, a Havan vai garantir mais um abate, Colossimus. E na sequência, o Barão fica de presente. Ah, Hensga... O SESH tá vivo. O SESH tá vivo. O SESH tá vivo, mas o Token e o Zerig já colaram em cima dele. Ele toma muito dano e também é abatido. São quatro abates. E mais... ...corrar os seus minions e derrubar essa torre na parte superior do mapa. Tem briga por aqui. SESH faz a entrada, mas acaba sendo morto. O resto do time da Hensga precisa recuar. O Blurry não consegue isso a tempo. Fugiu graças ao pacote ali, o Pilot. A Havan faz o cerco pelo meio do mapa. Eles ainda assim não conseguem. O Tokers empurra o Wave mais uma vez na parte inferior. Leva mais uma torre. Gasta o Flash, mas não consegue chegar no time da Havan, Colossimus. Complica o jogo da Hensga. Complica muito. Esse barão tá dando espaço demais pra Havan Ibert. A torre do Azir vai fazer com que mais uma torre caia. Os Antins derrubam a terceira. E a Hensga tá indo por água abaixo. A base da Hensga tá em frangalhos, meu amigo. Os inibidores todos expostos. O do meio já foi destruído. O Blurry tem que voltar à base. O Deox não tem como se defender. Já foi castigado. Chega o SESH pra fazer a contenção. Mas cai outro inibidor. Só tem a na parte inferior do mapa exposto. O time da Havan vai rotacionando pra poder derrubar mais uma estrutura. O problema é que é sujeira contra todo o time da Havan. Não chegou um cara sozinho, não. Tem três contra cinco. É melhor os caras inquietinhos. O problema é que já estoura o barril. O Davi usa o seu ultimate. Tenta por ali o SESH, mas ele é sumariamente deletado. Tem a sequência agora. A Hensga consegue dar um pouquinho. Vem chegando por ali com tudo. São três abates. E é neutralizado o Flair. Bom. Sendo sugada. Mais uma torre do Azir bem posicionada. O Carioca vem junto com o Flair pra pegar o SESH. Ele já gastou o Flair e é sumariamente eliminado. Sem o caçador, a Hensga vai ter que fazer de tripa coração pra parar esse barão. Sem o caçador, a equipe da Hensga vira caça, gruta. A Van Liberty tem toda a condição e com tantos soldados assim, não tem como a Hensga chegar a tempo. A Hensga chega, mas é tarde demais. O barão vem. E se tava sobrando dano pra equipe da Van, não tá? Tem mais um pouquinho com esse dragão infernal. A Hensga chega no time da Hensga, que no poke vai sofrendo. Acuado, o time da Hensga não consegue o engage. Deox dá a cara e toma metade da vida do dano. Uma lapada danada. Cai o primeiro inibidor. Pilot fecha em cima dos Antins. Tem muito dano. Fecha pra um lado, pro outro. Faltou um míssil. Os Antins tem a grama pra poder se ajudar ali, mas nem precisou. Sai do mapa. O Pilot só sai. O time da Hensga fica por ali. Na parte inferior, o Deox tava empurrando, segurando os superminos. Sujeira! Do jeito que podia. Foi encontrado o Carioca. O SES fecha por ali. O primeiro abate, a Hensga conseguiu. O problema é a volta, que machuca muito o Blurry. Zirig é alvejado. O Davi vai ser eliminado. Ele cai por ali junto com o seu companheiro. Blurry e o Davi, então, estão no chão. O time da Van mantém quatro jogadores. Fazendo. O Pilot toma muito dano. Usa a Valkyria pra se afastar. O problema é a perseguição, que é cruel. Deox tenta o último engage. Deu muito dano. O problema é a volta, meu amigo. O Flair tá inteiro. O Antins também. E o abate fica pro Flair. A galera da Van vem pro último push. Eles vão garantir mais o inibidor. Querem toda a base adversária destruída. Vamos ver na sequência. A galera da Van insiste. A Reng já se defende do jeito que pode. A primeira torre já tomou muito dano. Ela vai pro chão. A segunda torre é defendida com o exidente pelo Pilot e pelo SESH. Eles tentam o engage, mas o Pilot é deletado. Morre na sequência o SESH. E vem com tudo a Van pra dar o GG. Vitória do time da Van. Vitória sofrida. Vitória chorada. Vitória do time 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 do